Olá pessoal, boa noite. Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro, certo? E na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre conjuntos, né? Resolver questões de conjuntos, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aí para a galera do primeiro ano, tá bom? Isso aqui é um conteúdo do primeiro ano, vamos lá, né? A galera lá de informática, ok? Então vamos lá, o que é que diz a questão? Numa turma de 42 alunos, tá? O professor perguntou, quem é torcedor do Flamengo? 36 levantaram o braço. A seguir, perguntou, quem é nascido na cidade do Rio de Janeiro? 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são flamenguistas e cariocas, tá? Olha, existem duas formas de a gente fazer isso, tá? A gente faz pelas equações, né? Pela definição, pelas propriedades, ou pelo diagrama de Venn, tá bom? Mas é o seguinte, vamos fazer inicialmente pela equação, tá? Então eu sei que n de A união com B, certo? n de A união com B vai ser igual a n de A mais n de B, certo? n de B menos, tá? Menos n de A intersecção com B, certo? Então aqui eu vou ter n elementos de A união com B vai ser igual aos elementos de A mais os elementos de B, menos os elementos de que? Da intersecção entre A e B, beleza? Aí vamos colocar aqui no cantinho, tá? Quem é n de A, certo? n de A nós vamos considerar aqui que são os torcedores do Flamengo que levantaram o braço. Então, 36 levantaram o braço, né? De quantos? Dos 42 alunos. Então eu vou considerar que 36 aqui é o nosso N de A, certo? E nesse caso aqui eu vou chamar de FLA, pronto. São os flamenguistas, tá bom? E aí, quem é o N de B? O N de B, tá? O N de B vão ser as 28 pessoas que levantaram o braço, tá bom? Dizendo o quê? Que eram da cidade do Rio de Janeiro. Então, 28 vai ser N de B e disseram que eram do Rio de Janeiro, ok? Belezinha? Pronto. Aí, o que ele quer na questão? Vamos ensinar quantos alunos são flamenguistas e carioca. Olha, quando vem um izinho desse aqui, na verdade é E, né? A gente pronuncia I aí na linguagem portuguesa, dependendo do contexto. Na verdade, ele tá querendo a intersecção. Ou seja, ele quer, né? Ele quer esse valor aqui, ó. Ele quer A intersecção com B. Beleza? Ele quer descobrir esse cara aqui. Ou seja, o que é a intersecção? É que quem são as pessoas, né? Os alunos que são flamenguistas e moram no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Simplesmente, a gente sabe que na turma toda são 42 alunos e que ninguém deixou de levantar o braço. Portanto, né? Não há... O universo vai ser igual à união. Então, a gente vai dizer que A união com B vai ser igual a 42. Beleza? A união com B vai ser igual a 42, tá? Só pra pegar aqui um pouquinho, né? Que afastou aqui. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, né? Nesse caso. Nós vamos substituir na equação. N, elementos de A união com B, deu quanto? 42. Vai ser igual... Quem é N de A? N de A, 36. Mais quem é N de B? N de B, o número de B do conjunto B, cidades do Rio de Janeiro, né? Quem nasceu lá, 28. Menos a intersecção que ele quer. Menos N de A, intersecção com B. Bacana? Então, o que é que nós vamos fazer, tá? Nós vamos agora operar aqui a nossa equação. 36 mais 28 dá 50, 58, 64. Menos N de A, intersecção com B, tá? Então, eu vou passar aqui... Vou passar aqui esse 64 pra lá. Vai ficar 42, né? Tá positivo. Menos 64. Vai ser igual a menos N de A, intersecção com B, tá? Eu vou ter 42 menos 64, vai dar 22, né? Menos 22. Será igual a menos N de A, intersecção com B, tá certo? Nesse caso, nosso N ficou negativo. Vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Nós vamos ter que N de A, intersecção com B, vai ser igual a 22. Então, portanto, existem 22 que são flamenguistas e que também nasceram na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Observe que nessa questão a gente não usou o diagrama de Vener, tá? A gente foi pela equação, né? Pela propriedade, a equação da teoria dos conjuntos, ok? Bacana? Essa equaçãozinha aqui. Um grande abraço a todos aí, beleza? Tchau!